Salmo 90 Queridos amigos, continuamos o nosso estudo no projeto Reavivados por Sua Palavra. O Salmo 90 é uma reflexão sobre a soberania de Deus e a transitoriedade dos homens. Ele inaugura o quarto livro dos Salmos e aborda temas referentes à eternidade divina em paralelo com a fragilidade da vida humana. Busca explanar a condição pecaminosa e a ira de Deus e toca no sofrimento e sua relação com a submissão ao favor divino. Este Salmo é uma linda poesia. A poesia pode ser estruturada em quatro estrofes e retrata o louvor ao Deus Eterno. Versos 1 e 2 A condição da curta vida humana. Versos 3 a 6 O homem e a ira divina. Versos 7 a 12 E a graça celeste. Versos 3 a 17 O Salmo começa e termina apontando o Altíssimo como o Senhor, o Adonai, eternamente soberano e criador do universo. Ele próprio é lugar de moradia. O bálsamo das gerações do seu povo. O grande refúgio. Há cuidado paternal por parte do Senhor na metáfora do nascimento do mundo. É Ele quem traz tudo e todos à existência. E acima de tudo, Ele é Deus. Perante quem o Senhor é, o homem pecador é apenas pó. A eternidade divina é comparada com a transitoriedade humana. O salmista utiliza figuras para representar esse conceito. Para Deus, mil anos são como um dia, ou apenas parte de uma noite. Enquanto o homem é uma vírgula, um sopro, uma relva, que floresce de manhã e murcha à tarde. Um ser arrastado facilmente pelo tempo. O poema evoca a reflexão de como mortais pecaminosos podem se relacionar com o Deus Santo e Eterno. Os homens são posicionados sob a ira divina. Seus pecados estão expostos, nus, diante do Pai Eterno. A ira resulta em justiça e por ela os homens são consumidos e deixados sem recursos diante do Altíssimo. É perante tal condição que o salmista se rende, reconhecendo que a ira do Senhor é retida. Afinal, ninguém sabe qual é o real peso da cólera divina e pede sabedoria um coração sábio. Dentro desse contexto, a graça é suplicada e por meio dela é solicitada a restauração do favor divino, da alegria da salvação do seu povo e ao anseio pungente pelas bênçãos do Pai. Este salmo nos ensina que o Senhor é soberano. Diante dele, somos apenas pó, arrastados pelo tempo e condenados por nossas iniquidades. Mas por sua graça, podemos encontrar abrigo, justiça e salvação. Portanto, amigo querido, hoje, rogue ao Senhor por sabedoria. Reconheça que Ele é Deus e viva sob sua misericórdia, poder e amor. Eu desejo que você e a sua família sejam grandemente abençoados pelo Pai soberano. Amém.